A terça-feira amanhece com sol entre nuvens e o tempo fica nublado na parte da tarde com previsão de chuva. Os termômetros têm leve aumento com mínima marcando 20 e máxima 26 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 80 e 96%. Legenda Adriana Zanotto